E aí E aí E aí o lugar que mano E aí E aí E aí E aí E aí Valeu aí mano pelo ganho que cara valeu mesmo show de bola cara galera que tá chegando do do ponto aí ó sejam bem-vindos a live do Goiaba Não é a melhor play do mundo mas dá pra dar risada Valeu pelo like aí Caio Renan Tô streamando muito velho Tô no Facebook velho Facebook fb.gg barra goiaba volta no nick aí E aí Já tá embaçado de achar a partida aí mano Já Quer resetar de novo? Vamo, acho que só vai achar agora se colocar kick join mano Tem até essa aqui agora Passar os passados Dos 40 segundos Coloca aleatório lá É vai chegando o salário da madruga já vai É Tá mais difícil velho Tamo junto Valeu mesmo aí ponto gamer valeu mesmo cara Tô de bola, fiquei feliz pra caramba velho Acho que é o primeiro gank que eu recebo Hum Acho que já faz um ano que eu faço stream no face mano Quase um ano Quase um ano É o primeiro gank Não mint Não mint É o segundo gank Eu recebi um gank do Renan Gamer Uma vez Muito tempo atrás Muito tempo atrás Da hora Fiquei até emocionado Foi mal, foi mal Aí achou rapidinho Pô valeu mesmo aí rapaziada Valeu aí galera que tá chegando aí ó Sejam bem vindos mano Como é que é o nome desse trem? Boi aba Igual tá no nick aí mano Do 1 Nick do 1 Não pressionado Tá no face Cê digitou igual tá no nick aí Com Y e H no final Esse tem mano no face velho Impressionado Digita aí fb.gg para na goiaba Eu tô no aplicativo Vai sair Não achou? Não achou não Estranho mano Caiu aí É que é baixa Não é o motor Esse tem baixa É estranho mano Aqui eu achei fácil De ter só goiado o presente É geralmente é fácil mano Caramba mano Eu tô pensando aqui Eu tô pensando aqui no Padre Marcelo ainda mano O empurrão caminadeu nele 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 Se tem ninguém vamos cair aqui mesmo então Ah mano ninguém vai cair assim No loot perfeito lá É apesar que É apesar que lá é bom mano Mas vamos pegar um carro aqui em baixo E a gente cola lá Eu já tô aqui Tô aqui mais um quadro Ah eu já peguei um carro aqui ó Tá com um galão de gasolina né Aqui na ultima vez Cadê o Dornos Cadê o Dornos Cadê o... Cadê o... Cadê o Dornos brando o Dornos Panco Cadê o Dornos Cadê o Dornos Cadê o Dornos Cadê M4 aqui Tá com que porra Panco Vamos começar a fazer o loot agora Mano, meu mouse está com algum problema Aí ele não... M4 aqui Pô, eu quero esse M4 aí, mano Caralho, está faltando só achar agora uma mochila Ah, achei aí Uma SKS, vou pegar Tô muito fã de SKS, mas... Troca comigo aí Troca, cadê? Onde você está? Pode deixar, achei um Porra cara, 100 balas Me aparecem dois bullets Bulls aqui na minha cara Ah, eu peguei um Colette 3 aqui Se eu te falar que eu estou caindo 24 É uma X8 Nossa, eu estou com 7 kits Quatro Quem está com 7 kits? Quatro? Passa um pouco aí O dois Alto Tô só silenciado Tô silenciado Toda vez esse aí Já vai fazendo e fica gravado Vai Brincadeira O O boot aparece e desaparece Mano, porra de... O cara apareceu dois em cima de mim Do nada Peraí E eu com... Trinta balas só O... O Goiaba tem... 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 Quatro... Magic kits aqui em cima Peraí que estou... Peraí que estou... E o filho da puta ainda tira um dano, velho Eles aumentaram o dano do boot Ah, ele está tirando um dano... Violento Mas aí tem... Nossa, tem barulho de carro Barulho de carro, barulho de carro Barulho de carro Barulho de carro Carro aqui, perfeito, olha O... É 250 Eu não sei se é o jogo, mano O que que é, mas ele está... Ele está enroscando, velho Nas portas, na... Na escada Muita rola uns comigo também Pô... Na outra... Na outra partida lá mesmo Eu morri porque ele ficou enroscado na... Na porta, mano Estou horrível para pular janela É... Você escutou o quatro barulho de carro aqui, né? Escutei não Bora lá com os caras lá Eu vou tirar tudo aqui já Deixa o carro aí... Tinha passado um... Ó... Falei... Ó... O cara atirou lá no 305 Mais ou menos Mais ou menos Cadê o carro? Está aqui, ó Bora Sinto uma mira, velho Para as trocações aí Você vê que os caras estão se aproximando, 3 Você fala que eu chego rapidão aí Que é isso? Acho que eu derrubei um aqui Sabe aqui no prédio? Bora lá, bora Não chega nem É boot não Aqui não é boot não Bora lá nos caras, vamos Sobe aqui Só que até embaixo Ele estava na rua Você derrubou o parcer dele Deu um tiro Acho que ele caiu também Tô levando uma 4x Tô levando uma 4x Tô levando uma 4x Tô bem terraça o 4x Tem negro dentro do prédio já Com o C Nossa, o M24 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 O da rua Acho que eu derrubei Quando ele me derrubou Eu tinha tirado M24 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 M5 M24 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 Tá lá em cima lá, o joado, volta lá, aí, pouquinho pra direita, pouquinho pra direita, 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 não, o joado, tá em cima aí, tá lá em cima daquele morro, lá em espaço, lá daquela outra janela que você olhou pra ver, deixa eu colocar o dois aqui. Ó, tem um loot aqui. Nossa, o cara tá aqui em cima, velho, que. Opa, tomei aqui, mano, não vi da onde. Lá em cima, lá em cima, isso, lá naquela placa lá, naquela casa, lá em cima, esquerda, lá em cima do morro, tá de grande lá, tem um squad lá. Esse aí é outro, velho. Nossa, é do x8. Ele tá acertando a janela. Dei uma ali, dei uma no colete, uma olpho. É, não vai pra cá lá, velho...não. Ah, toma isso aqui. E aí, tem outro... Vai lá, vai lá O que é isso? Esse cara não erra não, velho O cara é em cima, velho Ah, então, vou fechar nele Calma aí, segura aí, segura Que isso, velho, dei muito tiro nele Ele tá descendo a escada Tá descendo a escada Tá curando, vai, 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 tá curando Eu dei muito tiro nele, velho Pode olhar no loot dele, que deve estar com uma Com um x8 aí Eu acho que deve ser o cara que matou Ele só me derrubou porque ele tava descendo a escada Ele acertou o HE, né, mano Hs Tá com a x9e Hs, é O cara na escada e você estiver subindo É foda, velho Eu dei colete nele e ele deu Hs Mas eu não tinha derrubado não, porque eu dei muito tiro nele, velho Tá de cara Carai, não caiu ninguém, hein Uns dois squad aí, eu mais Não tinha caído ninguém aquela hora, hein Pois é Boa Tem mais pra direita e testar Ah, eu não conto que as caias não Eu acho que o dano dele é muito pouco São uns três tiros um cara dessa distância aí Passou de manhã, tá rushando Por que o cara não tava queimando 24 do loot? Foi nesse prédio aí que a gente morreu, não foi? Foi no outro Foi nesse prédio aí Tô muito cercado Tô muito cercado Aí meu loot tá do lado esquerdo aí Saí de fora aí Ah, não é Vai lá Você é foda Você é foda Não vou te aparecer do nada, velho Fecha que espalma do nada do seu lado Do nada Caramba, que engraçado Meu loot tá atrás da porta aí Mas assusta, mano Tem vezes que assusta, velho Os caras tão marcando aqui, velho Não, tô ligado Meio tá marcando lá do morro, né A porta tá aberta Dá pra você Pelar as costas aí Por trás aí, velho X8 F24 Kit grande Kit médio grande Eu acho que o cara não pegou, né Tá tudo aí, né Tá, então Tá, a aplicação tá brava aí, mano Tá Aí, agora sim O dano da M24 tá roubado, mano Tá Muito obrigado aí quem tá na live, valeu Muito obrigado mesmo por acompanhar Ficou feliz aí que A galera tá acompanhando Muito obrigado mesmo aí, pessoal Valeu de coração, mano Tô feliz pra caramba aí De novo, vou agradecer ao Ponto Gamer aí pelo gank Valeu mesmo, cara E... Tamo aí, cara Eu faço live aí Todo dia, quase Das 10 A partir das 10 da noite Beleza, eu não consigo fazer muitas horas de live Porque tem que acordar cedo pra trampar, né, mano Infelizmente... Infelizmente não Felizmente não é porque eu tenho emprego, né, velho Então eu tenho que tá feliz Deu na canela dele Deu na canela dele Foi Que isso, mano Ele foi pra trás, mano Foi esse fegode Você viu que tinha silenciador da M24? Da M416, quer dizer Esse fegode aí tá matando todo mundo aí, mano Ele... Ele tá 500 metros de você, velho Tem que subir aí umas 4, 5 bolinhas aí da mira pra acertar ele Não, ali eu acho que tem uns 300 metros, 300 e pouco Se tiver Como é que isso, mano Não, confundi Tá 250 metros Ó, tá subindo outro aí, ó É que eu marquei em cima do morro pra ver Ó, tá subindo alguém no prédio Deve ser mais um boot Deixa eu ver o spawn na minha frente Deixa eu ver o spawn na minha frente É, eu se fosse... Eu se fosse eu hein Tá, mano Vinha pra safe, velho Tá longe da safe Ó, o cara que tava nesse prédio aí que você matou O cara Deu o bolo aí em cima E não foi lá no meu loot E... Não é que você achou um carro? Eu acho que tinha uma comba ai Onde você levou ele pra frente? Eu deixei um carro e não lembra aonde eu deixei Na frente dentro Olha o carro ai na frente dentro Os caras de cima desse morro Campeão raro Vai pela estrada Pode ir nessa estrada ai Ai depois você vira pra esquerda Eu acho Direito Direito Ai Isso Não quero sair dela não Vai pra lá no meio da naceira Vai pra monte novo Acho que vai fechar ela mesmo Vai Esse carrinho é melhor que correu Vai ser muito lento Vai ser muito lento Vai tomar um cabo também Vai ganhar beleza Olha o carro ai na terceira Não Vai dar sorte ai Acabou de cair Acabou de cair, é pra ganhar ai Vem a rabo nele É É É Você gosta de SK Você vai gostar de MK Com isso na No semi É boa mano, eu gosto dela Ixi ela é um rifle Isso é louco E o dano E a distância que ela pega Sim Mas tem que põe ela na cair Você vai chegar automático É É Viram Põe ela em 24 particularmente Pra cair Eu joguei com ela nas duas ai Se eu conseguir pegar Ela é um rifle misturado com AK Tá ligado? Pode crer Mas Depois ela não era treinado Uma Uma bomba Pode que você possa ficar arranhando isso Agora é só pra pegar Esperar onde vai ter achar Ah Tem 6 mil Nossa deve ser um squad completo velho Não não é Eu acho que é 2 x2 x1 2 squad pela metade e você Cara Cara Essa MK auxila muito pra perto Olha o drop Seu lado esquerdo Vira mano um pouquinho Vira mano um pouquinho Não é Não é Ele passou a direita A esquerda Esquenta Se você ver o drop lá, eu to vendo a fumaça dele Direita, direita Aí, mira Um pouquinho pra direita Aí Os caras não vendem esse drop aí não, mano Vai ser só safe desse tamanho agora? Eu acho que vai Vamos ver onde vai fechar, mano Puta, deu bom pra você, hein Você tá pertinho, mano Eu tô querendo pegar o outro lado dela, véi Pega o carro então e vaza Porque ela vai fechar lá onde se marcou mesmo Ué A gente tá avisando aí E aí E aí E aí E aí Só fica esperto com o gás, mas se gás bater aí já é E aí Manda aí você fica andando. Esse mês você topar uma galera e você tá foda em que esse carro aqui programar . 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 o cara de atira até se soltar 14 segundos O gás vai fechar mano 7 segundos É, já vai passeio feio que esse gás dói Tira a arma da mão e botina, chefe Hum Esse gás aí bate, machuca Tem dois vivos, não sei se vocês percebem, eu to sei o outro só É verdade mano, é um x1 aí ó Não corre maluco É um x1, nem percebi mano Esse aí vai ficar só uma pouca só Já, um pouco longe agora hein Shhh Os caras já devem estar lá na safe Caralho, essa aí fechou voltando aí vei Trollagem Eu vou comer gás Mano, se você entrar nesse gás aí você morre vei Esse gás aí... Tira a arma da mão É três pancadas e ele vai a sua vida mano Vai É três gemido tchau Não, nem entra nesse gás aí Não, nem entra nesse gás aí se não está fodido É uma casa dois não É alguma coisa assim Se não pega as casas aí no meio aí ó E traz ele pro mano a mano Deve tá nessa casa da frente aí ó É aquela alta lá É, tá por aí mano Você tá certo Você tá certo, você tá num lugar bom em posição boa Só olhar pros lados e... É, aí você tá certo Deixa a safe fechar de novo Deixa a safe fechar de novo É melhor fazer fechar É melhor fazer fechar É uma moto Cara, se o cara tiver ali Tá jogando bem que eu tô pegando beirada de safe né Veio o certo fazer Vai 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 contornando, vai dando rotação né mano Mas ele deve tá aí mano Mas ele deve tá aí mano Com certeza Deve tá duro que nem uma pedra mano Esse é o famoso Tobonaldo Vai chamar atenção viu Tem que jogar lá dentro Terceira na tarde Se eu vou bater Oi Jogou o que? Granada? Eita porra, falhou a granada? Não, a primeira tinha falhado Mas a primeira Não tem nem a granada não Alguma coisa Ó, peraí que eu acho que eu tô ouvindo o pato dele mano O cara tem algum pedaço de pau velho Caralho, esse maluco deve tá engessado O cara não se mexe mano Certeza Ele tá fazendo o que eu falei que era pra ele fazer Ele vai segurar pra levar pra mano a mano, entendeu? É, ele vai ficar... É, ele tá... Mano, a única casa que ele pode tá é dentro daquela casa lá que você jogou Ah, ele vai ter que sair agora mano A safe fechou fora da casa, a safe fechou em campo aberto É Ih, o cara caiu Ih, o cara caiu mano Caiu Caiu Puta, na última partida Ah, mano Que... Foi inacreditável velho Mano, o cara caiu no... 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 no X1 Olha isso Não É o maluco que tá lá Ele deve tá desesperado lá velho Ele deve tá desesperado cara Tá Nossa, ele deve tá xingando a internet dele agora até umas horas Ele deve tá xingando a internet dele agora até umas horas Ele deve tá xingando a internet dele agora até umas horas Aí, voltou, voltou, voltou Vai, vai, sai fora, sai fora, sai fora Vai pra safe fechou Vai pra safe fechou, senão o gás vai bater em você O jogo crashou Crashou o jogo Ae, beleza O cara tá aí dentro mano, certeza Vai que fechou não aberto, cara Tá vendo não Agora é aberto Ele tá atrás desse muro aí, certeza É onde vai fechar? Ou vai pra de trás do muro Você já topa ele aí já Pera aí, vamos fazer silêncio pra poder ouvir mano Pera aí, vamos fazer silêncio pra poder ouvir mano Ele tá dentro da casa Eu tô safe Você tá safe fechou, ele vai ter que sair Não sei Nossa, é que ele esteja no segundo andar ali É, uma granada aí É, uma granada aí Essa foi embaçada Essa foi embaçada Win, essa foi a win do gank mano Win do gank O gank deu sorte Rapaziada Rapaziada, eu vou encerrar por aqui mano Alô, alô Alô, alô Opa E aí, eu vou encerrar por aqui mano Deu a minha hora já Beleza Beleza, valeu pela play aí rapaziada Vai mais um Valeu Essa última aí, a win foi da hora Valeu, valeu Valeu, se pá eu vou Eu vou pegar ele e vou botar no canal no YouTube lá Beleza? Acho que ele Aí eu dou um toque na página lá Conseguiu achar a página ou jovem? Tô procurando aqui também Digita aí no navegador fb.gg barra goiaba Igual tá meu nick aí Com y e h no final Que aí você já vai direto pra página E aí Firmeza? Tamo junto velho, valeu Valeu pelo like mano Segue a página aí, esquece de seguir a página Depois eu sigo você lá goiaba Valeu mano E ó, eu mexo com edição de vídeo também Se um dia você precisar mano Só dá um toque aqui no pub Aí ó, demorou eu vou Essa play, essa última play aí eu vou por no YouTube mano Beleza, se um dia você quiser fazer uma intro, alguma coisa Dá um toque pra mim aqui Beleza Oh yeah Vou jogar aí depois Demorou, eu vou adicionar você aqui o Kinks Aí eu te passo o Discord aí, fica mais suave Beleza Beleza, valeu Você não passa o Discord agora? Não tem ainda Ah, eu tenho que abrir, é que o meu Discord aqui eu não uso na minha máquina Porque se eu usá-la mano Não funciona mais nada Não, obrigado Acabo nem usando Então eu passo o Discord no celular lá Eu vou colocar lá na descrição da página lá Beleza Amanhã eu coloco sem falta Amanhã eu coloco sem falta Tchau 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 Tchau